Vá, vás! Semei uma roseira no cume daquela serra, como é que é? Semei uma roseira no mato, no cumear-me, e a rosa no cumear-me, e o mato no cumear-me, como é que é? E a rosa no cumear-me, e a rosa no cumear-me, como é que é? Vá, vás! Vá, vás! ... Quando cai a chuva grossa, e a água no clube deixe, e quando cai a chuva grossa, e a água no clube deixa, Um orvalho no cubo fica E um mato no cubo cresce E um orvalho no cubo fica E um mato no cubo cresce Vá lá lá! Virou! Mas quando a chuva cessa E algo em volta a alegria Mas quando a chuva cessa Algo em volta a alegria Pois volta a melhor depressa O sol que no cubo ardia Pois volta a melhor depressa O sol que no cubo ardia Vá lá! Vamos até o cubo daquela serra E quando chega o verão E tudo no cubo seca E quando chega o verão E tudo no cubo seca O vento, o couro ali no mar E o couro fica careca O vento, o couro ali no mar E o couro fica careca O vento, o vento, o vento, o vento, o vento E ao subir ali no serra Vai-se o cubo, o vento, o vento, o vento, o vento, o vento E ao subir ali no serra Vai-se o cubo aparecendo Mas começando a descer Como é que é? O cubo vai-se escondendo Mas começando a descer Como é que é? O cubo vai-se escondendo Tudo certo! Mal cai a chuva fria Salto e cruz não come cai Mal cai a chuva fria Como é que é? Salto e cruz não come cai E abelhas não come pião Lagartos não come sai E abelhas não come pião É que é? Lagartos não come sai E não! A droga! E na hora que eu pôr escolar Tudo no que me escurece E na hora que eu pôr escolar Tudo no que me escurece Vir e marcos no couro e brilham E a lua no rumo aparece Vir e marcos no couro e brilham E a do ano que me aparece Vir e marcos no couro e brilham Como é que isto trata? É tudo rumo daquela serra E quando chega o inverno E a neve do que me cai Quando chega o inverno E a neve como cai E o cume fica tapado E ao cume ninguém vai E o cume fica tapado E ao cume ninguém vai Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão E a neve como sai E todos ao cume vão E a neve como sai E todos ao cume vão Esta já é um bocadinho mais melanda É brincadeira, não é verdade? É isso mesmo Olá!